Fala galera, beleza? Vitor Ciameguini aqui, vamos continuar a aula agora indo pra parte das mãos, certo? Vamos fazer a construção aqui, a modelagem das mãos. Bom, a mão, separei aqui algumas referências, já pra gente dar uma analisada. Nessas referências é bem tranquilo visualizar, separei tanto o real quanto o desenho, né? O que é sempre interessante, pra tudo que você for fazer, busca separar por etapas, não tenta pegar um modelo inteiro e sair copiando o modelo, né? Usando de referência o modelo inteiro, só uma peça. Tenta pegar várias opções, vai modelar pé, pega várias modelagens de pé, referência real, desenho. Lógico, desenho e modelagem se tiver uma coisa concisa, né? Uma coisa real, não se tiver errado. Toma cuidado com as referências. Então, é sempre legal. Então, vamos modelar a mão, vamos pegar, vamos entender a estrutura da mão, vamos ver como é que ela funciona. Então, só analisando aqui, vamos dar uma olhada nessas referências. Referências cartoon. Essas referências cartoon a gente não vai usar, claro, né? Nosso modelo não é cartoon, mas eu peguei só pra mostrar de exemplo. Ah, meu, vai desenhar uma mão mais alongada, pega referência. Vai uma mão mais quadradinha, pega referência. Então, sempre é interessante você buscar a referência, seja cartoon, seja real, o que você for fazer. Beleza? Só não vai utilizar uma referência cartoon pra fazer uma realista. Aí não vale. Bom, o que é interessante, primeiro a gente entender a base. Esse modelo aqui já é bem famoso. Aqui a gente consegue perceber a curvatura que tem nas falanges. Então, ele já deixa bem marcadinho aqui pra gente essa estrutura. Tem linhas guias, lembra dos landmarks? Nunca se esqueça dos landmarks. Então, ó, essa ponta, esse meio da mão aqui, né? A gente tem essa massa do dedão. Ela vai seguir uma linha que vai encaixar certinho na última falange aqui do dedo, do dedão. Isso daqui é um landmark interessante. Como assim? Ah, por que que é tão interessante assim? Bom, se você for fazer, ter isso daqui como base, se você fizer a modelagem e esse landmark ele tiver aqui em cima, né? E essa falange tiver aqui embaixo, você sabe que provavelmente os seus dedos vão ficar muito longos, né? Você basicamente vai ter uma estrutura mais puxada aqui. Então, sua mão vai estar um pouco mais alongada, né? Isso se for intencional, beleza. Mas como aqui a gente está buscando fazer uma realista mais correta, né? A gente precisa seguir esses landmarks. Aqui também é interessante essa construção que ele faz. Construção do dedinho, que vai basicamente acabar nessa última falange desse segundo dedo. Depois, a gente tem essa estrutura, né? Dos três maiores, onde tem uma diferença de nível aqui de um para o outro. Começando com o indicador aqui sendo o mais baixinho entre os três, seguido por esse, seguido pelo do meio, beleza? Então, sempre é interessante a gente seguir referências. Outras coisas aqui, nota que a gente consegue dividir a mão por algumas estruturas. Eu deixei como base lá no modelo esse pedaço aqui, que tinha deixado já meio que blocado. Então, é basicamente isso daqui. E daqui a gente vai retirar outras peças. Eu gosto de fazer, pode ser por cilindro, pode ser por blocos. E sair blocando esses elementos aqui para fazer a construção dos dedos, beleza? E assim por diante. Então, sempre pensa por pequenos blocos, né? Começa sempre com a blocagem. Aqui também, olhando uma visão mais de frente, assim, a gente consegue ver essa variação de nível também, que fica bem interessante passar isso daqui para o modelo. Além de ter um arco, a gente tem, por exemplo, essa estrutura aqui mais avantajada. Outra coisa que é interessante observar é que quando a gente vai fechar as mãos, a gente tem aqui uma estrutura. Quando a gente vai fechar as mãos, todos os dedos, eles vão converger à mesma direção que o dedo do meio vai. Então, por exemplo, o dedo do meio vai chegar nesse ponto aqui, por exemplo. Esse dedo aqui, ele vai fazer uma leve rotação, né? Porque está do lado, então não vai ser tanto. Mas ele vai tender a chegar nesse ponto aqui. Esse daqui é a mesma coisa, ele vai fazer essa rotação e o dedinho também essa rotação. Todos vão buscar sempre o centro, tá? Se você conseguir olhar a sua mão aí, você vai ver que quando você fecha o dedinho, você não fecha o dedinho para frente, né? Tipo, reto. O seu dedinho, ele meio que rotaciona no sentido do centro da sua mão. Isso é interessante também na hora da blocagem. Se a gente observar esses pontos, a mão já sai quase que bem encaminhada já para a gente dar sequência na modelagem. Mesma coisa aqui. Isso daqui, né? Todos convergindo ao mesmo ponto. Algumas referências também reais para a gente conseguir analisar essa curvatura. Para a gente conseguir também analisar, dá uma olhadinha aqui, ó. Esse ângulo aqui, esse ângulo, ele cria um leque ali, né? Aqui um pouco da estrutura para a gente ver um pouco das falanges. Então aqui, quando a gente, nos dedos, a gente vai ter três falanges. No dedão, a gente vai possuir só duas. Outra coisa também para observar. Aqui em cima, eu deixei mais para mostrar. É interessante, se você tiver com dificuldades de modelar a mão, você fazer estudos como esses daqui, beleza? Porque vai te ajudar a ter uma percepção melhor. Não necessariamente você vai ter que modelar todo personagem toda vez que você quiser fazer um estudo de mão. Não. Mesma coisa para braço. Você pode fazer estudos específicos para braço, para tronco, para perna, para pé. E é sempre interessante, porque sempre você vai ter uma noção e conhecimentos maiores sobre cada peça, beleza? Então, fazer algumas coisas assim, que também é muito interessante até mesmo para o portfólio. A galera acaba pegando de referência as suas modelagens. Isso tem uma visibilidade bem legal. Estudos são sempre bem visíveis, tá? Tem uma visibilidade bem boa. Então, continuando aqui, vamos lá para o ZBrush. Começar a trabalhar na construção da mão. Já temos aqui uma blocagem, uma estrutura. Pode começar por ela, pode dar sequência nela. Ou você pode inserir novamente uma outra forma primitiva. Por exemplo, um cubo. Vai começar por um cubo para vocês terem uma noção melhor do que está acontecendo. Pode até pegar aqui a estrutura do personagem, fazer um polygroup. Ctrl-W, né? Lembrando que Ctrl-W faz polygroup. Depois que você tiver feito a máscara, Ctrl-Clica uma vez nele. Ctrl-Clica de novo. Ele vai desaparecer. É só para tirar a visualização ali. Beleza, aqui no cubo, então, eu vou começar a já montar a estrutura. Então, lógico, a mão não é tão grossa daquele jeito, né? Então, eu começo a rotacionar aqui. Você não precisa fazer ele certinho na simetria. Então, não precisa se preocupar com o ângulo que você vai rotacionar, nem nada. Depois, você vai refletir para o outro lado. Vai dar um mirror. Diminuir um pouco mais a mão. Se você quiser se basear, né? Se a gente voltar aqui atrás, quando o nosso modelo estava aqui no centro, pode subir aqui, ó, e fazer mais ou menos na proporção. Lembrando que a mão inteira, dedos e tal, vai pegar basicamente todo o nosso rosto. Você vê aqui mais ou menos a metade, que seria a outra metade para os dedos, né? Então, a mão mais ou menos desse tamanho aqui já é um tamanho interessante. Depois, você posiciona lá, rotaciona, faz o que for preciso. Beleza, fiz aqui. Vou começar a meio que estruturar ele, né? Vou dar um Dynamesh. Vou ver se uma resolução 64 já basta. Não, muito pouco. Tem que ser uns... Beleza, aqui já dá para mexer. Então, o que eu vou fazer? Com o movie, não precisa colocar massa, nem tirar nem nada nesse momento. Só com o movie, eu vou ajeitar aquela estrutura. Então, lembra do que a gente viu aqui no Photoshop, questão dos arcos, né? Todos esses arcos aqui. A gente vai colocar isso no nosso modelo. Aqui eu vou começar a fazer o arco. Lembrando que aqui é a parte... Aqui é a parte do dedinho, né? Então, ele é mais baixo. Se você quiser, pode até isolar essa peça aqui, ó. Dá um foco nela. Beleza. E outra coisa que eu vou fazer, né? Como a gente viu aqui, é essa inclinação. Essa inclinação aqui, já posso blocar ela. Para que blocar ela? Para a mão não ficar extremamente reta. Se você ver, relaxar a sua mão, você vai ver que ela tem uma leve caída aqui nessa parte do dedinho, né? Ele tem esse ângulo aqui, igual a gente viu ele nos referências. Então, você vai me blocando isso daqui. Por que é interessante fazer isso daqui já de cara? Depois, quando você for colocar a blocagem dos dedos, eles já vão estar extremamente encaminhados da estrutura da mão. Senão, você vai ficar movendo muita coisa. Então, isso aqui é interessante. Vou deixar aquela estrutura do meio que a gente viu um pouquinho mais alta. Depois, descer um pouquinho. Descer um pouquinho. Exagerar um pouquinho mais esse arco aqui. E gerar um volume também. Nossa mão não é chapada ali. Ela tem um leve volume. Vou acrescentar a massa aqui. Que é a região do dedo, né? Do dedão. Vou pegar aqui a parte do centro e jogar ali. Mesma coisa. Mais detalhes a gente vai arrumando com o tempo. Depois que a gente fizer a blocagem. Beleza? Agora vamos começar... Deixa eu dar uma... Bocagem interessante. Tem a curvinha e tal. Já dá pra gente colocar... Os dedos. Vamos lá? Vou dar um insert. Vou pegar aqui um... Vou começar com um cilindro mesmo, tá? Vou fazer com cilindros. Aí fica a critério de cada um. Você pode fazer com cilindros, com cubos, com o que você preferir. Eu faço isso dependendo do personagem. Quando é cartoon e tem aquele desenho um pouco mais quadradinho, eu gosto de fazer com... Já com o cubo. Porque ele já vem meio que no jeito pra mim. Deixar mais quadradinho depois. Então aqui eu vou começar com o dedo do meio. Colocionar aqui mais ou menos. Uma rotacionadinha. Aí pra você se basear, né? O tamanho dos dedos... Basicamente o tamanho... O mesmo tamanho... Dessa base que a gente tem. Então faz o seguinte, ó. Dá um duplicate na base. Arrasta ela. Pode jogar pro ladinho ali. Mais ou menos. Só pra você ter ideia mais ou menos até onde vai chegar o dedo, né? Então por exemplo, isso daqui. Se eu fizer isso daqui desse jeito, lembra que esses dedos aqui do meio, eles vão ter... Esses na frente aqui, né? Eles vão ter... Três falanges. Então se eu colocar isso daqui, a outra falange aqui, né? Vai ficar gigantesco. Então já sei que ele tá muito grande. Vou diminuir aqui a falange. Posso diminuir um pouquinho a grossura dele. Deixar aqui no jeito. Um pouquinho pra cima. E um pouquinho pro lado. Vou fazer um aqui. Eu vou fazer o teste. Então pra fazer o teste, vou duplicar esse modelo. Jogar aqui. Um duplicate. A última falange ela é menorzinha. Então a gente vai diminuir ela aqui. Beleza. Então aqui, ó. Eu sei que meu dedo está gigantesco. Tá? Mas é interessante fazer essa blocagem. Depois vem e deleta aqui. E deleta esse. Agora a gente sabe que precisa diminuir um pouquinho mais. Aqui. Duplicate. Duplicate. Beleza? Temos ali uma blocagem. Não preciso mais desse carinha aqui. Posso deletar ele. E é depois tudo... Gente, modelagem é tudo ajuste. Tá? Nada impede que depois que a gente fizer toda a blocagem a gente sentir que ainda ficou muito grande os dedos a gente vem aqui e dá uma arrumadinha. Ok. Agora pensando naquela estrutura o dedo ele não é reto. Né? O dedo aqui, ó. Ele vai fazer sempre uma curva. Aqui tá um pouco mais porque ele tá pressionado. Né? Mas sempre fazendo curvinhas. Sempre pra dar a ideia de relaxada. Então se vai relaxar a mão a mão vai ficar levemente. A gente não tem uma mão tão relaxada. Tem essas aqui mas elas tão fechadas mas elas tão fechadas Mas uma mão relaxada ela é um pouco mais assim. Né? Você pode ver pela sua própria mão. Então aqui vamos fazer a mesma coisa. Vou pegar esse modelo vou dar uma rotacionadinha. Esse daqui também. Agora eu posso começar a pegar essas estruturas e duplicar. Sempre duplicando. Se quiser, né? Claro. Você pode fazer até... Ou você pode juntar tudo já aplicar o DynaMesh modelar o dedo já deixar bem encaminhado e duplicar que é um processo um pouco mais rápido ou você vem blocando ele fazendo cada falange ter sua própria dobra certinho bonitinho e depois você faz tudo a modelagem. A vantagem de fazer o dedo primeiro e duplicar é que você não precisa ficar perdendo tanto tempo é um processo um pouco mais rápido. Então aqui ó eles estão os três encaminhadinhos aqui eu vou dar um Merge Merge Down Merge Down beleza atalho o dedo agora eu vou dar um DynaMesh pra juntar essas peças como eu sei que aqui com 128 não, tava com 300 né e pouquinho já ó 300 e pouco tá com baixa resolução aqui eu vou aumentar bastante essa resolução aqui vai depender do tamanho do seu modelo tá? Dependendo da sua peça no ZBrush então aqui vamos ver mais um pouquinho deixar o dedo um pouquinho mais arredondado vou saltar aqui as falantes um pouquinho pra não perder né porque senão não adianta nada eu teria pegado só um cubo e puxado aqui mas pra não perder colocando a informação da estrutura óssea aqui né sempre legal marcar vai fazendo em conjunto já ó é interessante também beleza só essa blocagenzinha aqui já tá bom né essa estrutura que a gente criou aqui já tá bom pra ver se vai funcionar o esse dedo aqui depois se precisar a gente volta termina de modelar ele e replica de novo né eu sempre gosto de ter uma visualização de como tá ficando então eu não consigo visualizar como é que tá ficando a mão assim só com esse dedo então eu vou vir aqui em Subtool vou dar um Duplicate e vou vir reposicionando e aqui entra aquele lance de rotação que eu falei então lembra que eles vão sempre converger pro centro né então esse dedo aqui eu vou pegar pra dar uma leve rotacionada nele posicionar ele um pouco mais baixo também pra gerar aquele arco e vou colocar ele um pouquinho mais pra dentro ou pra fora depende também da pose que você vai fazer a mão vou colocar ele quase que igual assim também lembra isso daqui que a gente viu da cadeia de quem é mais alto e quem é mais baixo lembra disso então esse daqui né o indicador olha lá ele é o mais baixo entre os três vou pegar ele aqui jogar o ponto pivô dele aqui pra cima uma diminuidinha beleza pegar o dedo do meio duplicate de novo vou posicionar ele aqui ele é um pouquinho menor mas esse ainda é menor que ele dá uma rotacionadinha e aqui posicionar e rotacionar esse dedo eu gosto de fazer ele um pouquinho mais curvo vai depender do modelo que você está fazendo também mas aqui vou dar uma dobradinha a mais nele vou pegar aqui essa falange suavizar a máscara dá uma rotacionadinha pra ficar um desenho mais interessante por último o dedinho já vou aproveitar esse daqui que está um pouquinho mais rotacionado vou jogar aqui vou diminuir ele no geral posicionar e rotacionar é só lembrar também lembra a ponta do dedo ele vai na falange aqui do levando em consideração que ele está rotacionado seria mais ou menos isso daqui mesmo então beleza a gente já tem a blocagem de uma mão agora só falta o dedão ali e alguns volumes principais vou colocar aqui mais um de leve como a blocagem do dedão ele tem duas falanges então vou precisar dar um insert em outro cilindro a gente vai conseguir aproveitar ali do dedo até poderia pegar tirar uma falange blá blá só que eu prefiro fazer assim beleza vou reposicionar aqui vamos ver uma referência aqui acho que eu exagerei um pouquinho aqui na diferença do dedão ele vai ser mais ou menos do mesmo tamanho que os dedos né tipo o tamanho que eu falo é grossura então ali está bem próximo só posso colocar ele nessa visão por isso que é interessante modelar em várias visões aqui eu vejo que o dedo está completamente para fora então eu posso posicionar isso daqui melhor fazendo mais aqui ó essa parte está muito grotesca vou vir aqui dar uma ajustada sempre buscando ali olhar em todas as visões que a gente pode colocar mais massa ou só puxar aqui dar um move para gerar volume nessa parte mesmo esquema aqui vou pegar esse pedaço juntar com o de baixo e dar o dynamash beleza aqui a gente tem a blocagem da mão agora só utilizando o mirror a gente já consegue espelhar para o outro lado para ter a base e depois já juntar com o restante do corpo e detalhar melhor finalizar a mão aqui a gente montou a estrutura só que a gente pode colocar ainda muito mais detalhe colocar mais volumes massa aqui é só o por cima mesmo da mão que já está funcionando bastante então ó basicamente é isso que a gente fez montou a base curvou a base colocou o volume do dedão fez ali o leque lembra do leque posicionou o dedo e seguiu aquela curvatura que tudo tende a ir para o centro fazendo isso a gente já consegue uma boa estrutura de mão já fica bem caminhada é melhor do que você fazer aquela mão retona e depois ficar muito tempo para arrumar aquilo beleza então vou dar o mirror aqui para a gente dar sequência vou vir aqui em zplugin subtool master mirror dá um merge na mesma subtool refletir em x aqui e jogar tudo para o lado sempre quando você dá o mirror sempre observa se funcionou mesmo às vezes ele dá um bugzinho e não funciona mas aí é só clicar e fazer de novo então vem cada dedo vou juntar aqui as mãos com o corpo para fazer uma finalização para a mão lembrando que depois que você dá o merge você precisa aplicar o dynamash para juntar a malha confere se nenhum dedo juntou se o dedo juntou você pode fazer polygroups diferentes como está aqui e dar o merge groups ou também você pode aumentar a malha da subdivisão para ele não acabar juntando os dedos ali os dedos que eu falo é colar um no outro tá tchau tchau E aí Beleza, chegando aqui eu estou notando que talvez o antebraço esteja comprido demais Agora que a gente encaixou a mão aqui consegue ter uma visão melhor do que está acontecendo com o finalzinho do braço E eu estou achando que ele está um pouco longo Nas medidas, a gente teria a base nos landmarks, a base do bíceps, a cabeça do bíceps, que ele estaria no final da costela Então com isso a gente pode abaixar levemente o bíceps Ou se estivesse exatamente na linha aqui da costela, a gente poderia subir um pouquinho a mão Por quê? Quando a gente abaixa os braços, esse arco aqui, a mão daria até mais ou menos essa parte aqui da coxa Só que se a gente olhar aqui nessa visão, ele está um pouco dobradinho Então ele não está 100% esticado Então se a gente esticasse, ele prolongaria um pouco mais E se a gente fizesse a rotação, ele estaria até muito aqui embaixo o braço Então essa parte poderia estar muito comprida Mas acredito que só aqui já vai ajudar bastante Então eu vou pegar o move mesmo Vou dar uma puxadinha aqui, alongando um pouquinho o bíceps Cuidado para não fazer isso daqui, né? Acabar distorcendo muito o modelo Então toma cuidado São toques finos só para você ir ajustando Acredito que aqui eu já tenha uma proporção legal Beleza? Bom, chegamos aqui nessa etapa da mão Acredito que já seja o suficiente toda a parte de estrutura, modelagem, landmarks, coisas básicas Já está tudo em cima para vocês O foco aqui não é ficar modelando unha e nem nada Lógico que para uma finalização de um projeto É interessante você fazer a marcação de unha, marcação até de dobrinhas de pele, essas coisinhas na mão Mas a essência aqui do que eu quero passar para vocês é a construção da mão Então como utilizar dos landmarks, dos arcos, da estrutura em geral da mão Para fazer uma boa construção de mão Beleza? Então treinem, façam, criam a mão de vocês se possível mais de uma vez E também uma coisa legal é que nem eu passei para vocês no início É fazer estudos somente de mão Se você tem uma dificuldade em modelar a mão Para e comece a estudar a sua mão Tipo, o que eu estou errando, o que eu posso melhorar Então isso é muito interessante Estudos focados em partes específicas Beleza? Vejo vocês na próxima aula Estudem bastante e até mais Valeu! Estudem bastante e até mais